Antes de começar o vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Agora vamos lá. Olá pessoal do The Live House, começando mais um dia de novo. E hoje nós vamos fazer outra experiência, meus fofinhos. Foi estranha essa palavra. Ah, mas hoje eu tô com essa caixinha aqui de som, que é boa até isso. Essa caixinha aqui é boa pra música. E o único problema é que a bateria dela está estragada. Isso mesmo, estragada, estragada, estragada. Eu falei estragada, agora foi errado. Estragada, estragada, tudo mais. E como fazer pra ligar ela no outro tipo de energia? E como é que eu vou fazer? Você vai precisar de dois USB. Dois USB de carregador. Um e o outro. Um é pra botar no USB do pendrive. Se tu tem pendrive e quer ouvir uma música dela, sim. A não ser se for pelo Bluetooth ou cabo aciliar. E se for pelo cabo aciliar, não. Se for botar no cabo aciliar, vai fazer barulho de energia por causa dele. Vai ficar diretamente no carregador. Então, aqui ó. Esse carregador aqui, ó. Esse aqui. Você queria um carregador antes. Peguei, isolei aqui. Isso aqui é uma fita emprestada, tá gente? Não vou usar pra sempre. Então, se você for fazer, use uma fita. Vocês vão precisar de dois negócios desses. Esse, um que tá lá na ponta. Já com o negócio que a gente tá carregando nesse momento. Ele já tá ligado. Vai colocar na caixinha. E... TARAM! Ela funciona, tá gente? Tá ligado o botão feito pra mostrar. Então, aí gente. Tio, agora é por causa da... Tem aquelas leis. Eu tô vendo aí. A gente não pode ficar botando duas aqui no canal. Mas, vocês sabem que eu adiciono. Então, é fácil. É só fazer isso, tá gente? Eu já ia jogar fone. Só que daí eu descobri essa ideia. E aí, sei lá. Vou trazer pro canal. O vídeo de hoje foi rápido. Era só pra mostrar como é que se faz. A gente não sabe como é que se faz. Mas, essa não funciona. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A Love House agradece. Se vocês deixam o like. Se inscrevam pra ajudar a gente. A continuar esse ano de novo. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.